Ora bem, o carro aí, não tem nada... Assim está bem, com um tripézinho aqui, não é? Tem que ser, senão não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ali é que foi mais difícil, porque estava muita gente, pois já não ia conseguir fazer uma coisa, não é? Não ia fazer as duas coisas e ia estar aqui à saída. Tinha as duas máquinas, mas o meu neto era para vir comigo, não veio? Pronto, este já encostou, deve vir outro com certeza. Tem muita Patrícia? Tem já.